Olha, a baixa arrecadação financeira fez a Prefeitura de Prudente tomar algumas medidas para diminuir despesas. Prefeito Nelson Bugalho assinou um decreto que fez as seguintes determinações. Dá uma olhada aqui no telão comigo. Olha só, vamos compartilhar com você. Demissões aí de comissionados, restrição de uso de celulares, pente fino em novos contratos públicos. Tem mais. Vamos girar aqui a tela com outras reduções. Olha, redução de até 20% dos gastos de secretarias, suspensão de gratificação de servidores municipais e criação de um almoxarifado central. São as medidas adotadas pela Prefeitura de Prudente. Com isso, eles esperam ter uma redução de R$ 1,2 milhão por ano com essas mudanças. Segundo o Poder Público, as alterações ocorrerão aí porque a situação financeira se agravou nesse começo de terceiro ano de mandato do prefeito Nelson Bugalho.